Vamos agora dar início ao espaço Quanta Consultoria com o seu piloto Héctor Gustavo Arango. Héctor, mais uma vez aí, o Quanta servindo como órgão de direcionamento para as pessoas, por que agora o FGTS inativo vai ser liberado e a expectativa do comércio vai aumentar o consumo? Aí eu pergunto, professor Héctor, vai aumentar o consumo? Bom dia, Otávio, bom dia, Edson, bom dia, ouvintes. Bom dia, professor. Bem, está bombando o tema FGTS, não é para menos. Na verdade, a ideia do FGTS é interessante porque se tratava de um recurso, de uma reserva que as pessoas tinham e não podiam lançar mão. Lembrando que o FGTS, quem vai ter direito à retirada, de acordo com o cronograma do governo, são as pessoas que têm conta inativa do FGTS até o final de 2015. O que quer dizer conta inativa? Conta que não recebeu o depósito, ou seja, supostamente são contas paradas de pessoas que deixaram o emprego por alguma razão, e então esse dinheiro, na verdade, ele ficaria retido por um tempo, até que essa pessoa, no prazo, são três anos de carência que tem que aguardar para poder fazer a retirada desse fundo. E dependendo do caso, se a pessoa voltar a trabalhar e tiver depósito na mesma conta, inclusive isso aí fica meio impossível de sacar. Então, é uma boa coisa, porque vai permitir, é um dinheiro novo, é um dinheiro que está entrando novo na economia, é um dinheiro que estava aí parado, retido pelo governo, na conta do FGTS, e que agora ele entra no bolso das pessoas. Agora, o que fazer com ele? Bom, vai depender muito. Claro que o comércio está esperando, ansioso, desse recurso para que as pessoas vão lá ao consumo com esse dinheirinho. Está se imaginando 43 bilhões de injeção. É um recurso. Na primeira estimativa era 30 bilhões, agora já foi para 43 bilhões. Bom, os detalhes são os seguintes, professor Héctor, meu caro Héctor Arango. Mais ou menos 95%, 98% das pessoas que vão fazer essa retirada, tem a retirar estourando 900 reais. Agora, tem, obviamente, os outros 2%, 5%, tem muito mais do que isso. Tem um valor que cabe até, pode até investir. Mas, com 900 reais e as famílias em mais da metade no país endividadas, o que é que eles fazem com esse dinheiro? Então, tá bom. Em primeiro lugar, temos que verificar que isso é por conta, não é por pessoa física. Uma pessoa pode ter duas, três contas. Inclusive, com 900, outra com 1.000, outra com 500, outra com 5.000, enfim. Uma pessoa pode ter tido, dependendo de quantos empregos ela tenha tido para trás, três, quatro, uma, duas, três, quatro contas, até mais do que isso. Então, evidentemente que ele vai poder retirar a soma de tudo. Ele vai poder limpar as contas que se enquadram dentro do que a gente colocou no início do programa. Mas, é muito difícil falar. Basicamente, são três possibilidades. Ou a pessoa utiliza para consumo, ou utiliza para reserva, independente de qualquer coisa. Você colocou a questão do investimento, mas o investimento, às vezes, é simplesmente uma questão de reserva de valor. Por exemplo, a pessoa fica com receio na situação atual e resolve guardar um pouco do dinheiro para ter disponibilidade, caso precise. Então, a terceira categoria, que é para aquele que está endividado, tentar, de alguma maneira, diminuir o encargo da sua dívida, através da liquidação desse principal. Então, por exemplo, você tem aí, para retirar mil reais, você tem uma conta em uma loja, ou um financiamento, ou qualquer coisa que possa ser coberta parcialmente ou totalmente com esse valor. Então, vamos lá. É uma boa oportunidade de você se livrar, principalmente dos juros altos que você contratou aquele empréstimo. Claro que, não esqueça, meu amigo, que você, nesse caso, vai ter que brigar porque está pagando adiantado. Então, não é, por exemplo, eu tenho cinco prestações de 200. Espera aí, não é mil, não. Tem que dar um abatimento. Por quê? Porque você está pagando à vista. Ou seja, as pessoas já têm que se preparar psicologicamente para determinados embates nos negócios. Não, com certeza. Isso não sei se ficou claro, mas, por exemplo, você tem cinco prestações de 200 reais. Essas prestações, ainda para pagar, foram calculadas com base na aplicação de uma taxa de juros. No passado, provavelmente não foi muito baixa a taxa de juros. E se você agora, de uma hora para outra, liquida esse principal, essa dívida que você tem, você não vai pagar os mil reais, que seria cinco de 200. Você vai pagar com algum desconto correspondente à retirada dos juros que foram aplicados no início da tomada do empréstimo. É tipo quando você chega numa loja e fala assim, ah, quanto é isso aqui, esse loura aqui, esse é 3 de 200. Tá bom, se eu pagar à vista. Mais ou menos isso. É isso? Quanto é que você desconta para mim? Ou então, quando, por exemplo, o banco faz exatamente o inverso. Você, por exemplo, tem um recebimento. Lembra quando você tem a restituição do imposto de renda? Os bancos não costumam adiantar esse valor? Por que eles pagam menos? Porque eles estão te adiantando o dinheiro. Então, agora inverteu. Agora você que está adiantando dinheiro para o banco, agora você que está adiantando dinheiro para a loja, portanto, você não pode pagar o mesmo valor da tua dívida. Você vai ter aí que brigar, vai ter que se calçar e brigar. Mas é muito simples, não é uma briga sem sentido, é uma briga tranquila. É só verificar quanto que foi aplicado de juros. Quando você contratou o empréstimo, calcular esses juros equivalentes ao período que falta, quatro, cinco, seis, dez meses. E então você vai saber quanto que você tem de critério de redução. É, gente, nós estamos falando aqui, nessa briga, aquela conversa com o gerente. Não vai se preparando para sair no tapa, né? Exatamente, não é nada disso. Num ringue de UFC, não é isso não. Briga no bom sentido, né? De você fazer valer o seu direito, porque isso na verdade é um direito seu. É verdade. Agora, essa injeção de 43 bilhões, agora falando na economia como um todo. É, tem um efeito muito bom. É, um efeito muito positivo. Sim, sim, porque seja como for, seja através do consumo, eu não acredito que vá toda a parcela para consumo, tá? Não acredito. Se for, ótimo, mas acredito que não vá. O que não for para consumo, vai para reserva. E o que vai para reserva, de alguma maneira, coloca mais liquidez na economia. Ou seja, coloca mais recursos disponíveis para quem precisa. O que, a princípio, tenderia a diminuir a taxa de juros para os tomadores, ou seja, de mercado, para as pessoas comuns. Então, seja pelo lado que for, tá? Esse recurso que está ingressando na economia, seja diminuindo a taxa de juros, seja incentivando o consumo, seja como for, ou ajudando as pessoas num momento difícil, né? Principalmente para aqueles que, por exemplo, estão agora sem emprego. Isso, sem dúvida, ajuda bastante. É uma boa coisa, não é? Sem dúvida nenhuma. Com certeza. E daqui a pouco alguém, inclusive, pode investir no seu próprio negócio. Quem sabe, né? Tem um volume de recursos que permite isso, tá? Não se precisa também de tanto, de tanto dinheiro assim para iniciar um negócio. Quem quiser mais dicas sobre essas aplicações, meu caro Héctor, como ele faz para saber isso do quanto a consultoria? Ah, perfeito, Otávio. Então, vamos lá. Telefone 359-8804-3970, também no WhatsApp, ou pelo e-mail quantahpda.gmail.com. Mas, antes de encerrarmos, tem pergunta, Edson. Professor, aqui a Valdineia, ela pergunta a respeito quando a financeira oferece a troca da dívida, tirar a dívida do banco para passar para ela. Isso é vantajoso? Valdineia, né? Valdineia. Valdineia. Bom dia, Valdineia. Olha, depende das condições. Teoricamente, sim, tá? Mas, tem que ver o que está acontecendo. O que as financeiras, muitas vezes, fazem é diminuir a prestação, aumentando o tempo da dívida. Aí, isso nem sempre é vantagem, tá? Por exemplo, me explico melhor. Otávio, nós temos uma dívida que estamos pagando de R$ 150,00 por mês, mas vou pagar essa dívida mais seis meses. Aí, vem a financeira e me fala, não, você está pagando R$ 150,00? Peraí, eu faço a mesma prestação por R$ 600,00. Ah, mas quanto tempo eu vou pagar? Vou pagar um ano. Então, esse que é o cuidado que ela tem que ter, tá bom? Esse cuidado. Se, de fato, você está trocando no mesmo prazo com diminuição de juros, perfeito, maravilha, vai em frente. Se for apenas uma troca de valor com uma prestação menor, mas com um prazo muito mais longo, provavelmente tem aí juros embutidos maiores, o que, às vezes, não é tão interessante. Você pode até se iludir que é bom, porque, ah, vou pagar menos, mas você vai ficar escravizado mais tempo daquela dívida. Toma cuidado com isso. É isso aí, tá aí. Aliás, não é só Valdiné que está com essa questão. Muita gente tem essa questão. Muito bem colocado. E os votos também estão fazendo isso. Excelente, muito bem colocado. A gente agradece a Valdiné a pergunta. Obrigado, obrigado pela participação. Héctor, então, até a próxima quarta. Um grande abraço.